Fala galera, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui em Tauá A gente vai alinhar, porque a gente não pode entender, porque eu postei um só E bora! Aqui é o playground pra crianças brincarem Com certeza eu brinquei ontem E eu vou mostrar mais fácil Aqui é pra você subir, eu morro de medo Aqui é pra você subir, eu morro de medo Aqui é a escada média de subir Aqui é a escada fácil de subir Tá vendo? Aqui é o escorregador Depois eu posso começar Se vocês querem ver mais vídeos como esse Comenta aí, tá? Tchau!